Vocês estão na linha de frente da segurança pública. Todos os dias, com muita dedicação e coragem, trabalham para proteger a sociedade paranaense. Desde sempre, as mulheres têm que lutar por espaço, direitos, respeito, trabalho, lealdade, oportunidades e amor. Isto de maneira bem resumida. Uma mulher, quando reconhece sua força, se torna uma fonte inesgotável de inspiração. Ser mulher é saber jogar com todas as situações, é saber driblar os problemas, defender, ser juíza da própria vida e saber que não existem impedimentos para ser feliz. Que este dia não seja apenas mensagens, não seja apenas momentos de alegrias, mas que o verdadeiro sentido seja incorporado e levado como legado durante todos os outros dias. Lugar de mulher é onde ela quiser. Mulher veste o que ela quiser. Mulher, trabalha onde ela for capacitada para isso. Mulher, nunca esqueça o quão especial você é e tudo o que representa. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar a todas as mulheres. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença. Ei, não acho isso. Não, não é. Maowią é juíza. Obrigado.